Olá, sou Maria Beatriz Gubet, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e estou participando do projeto Reforma Trabalhista em Minutos, promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Hoje, trataremos do disposto no artigo 855-A da CLT, que trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Personalidade jurídica atribuída às empresas faz com que elas tenham autonomia patrimonial em relação às pessoas físicas e jurídicas que as compõem. Nesse caso, elas respondem pelos atos praticados mediante o seu próprio patrimônio, independentemente do patrimônio pessoal dos sócios. Esta é a regra que consagra o princípio da autonomia patrimonial. Todavia, há casos em que os sócios abusam desta condição ou promovem a dilapidação do patrimônio da sociedade, deixando de honrar com as suas obrigações ou prejudicando terceiros. E é nesses casos que entra a desconsideração da personalidade jurídica. No Brasil, o Instituto em Foco começou a ser tratado mais detalhadamente pelo professor Rubens Requião no final da década de 1960, mas foi só a partir do Código de Defesa de Consumidor de 1990 que os tribunais se depararam com essa questão e, mais detidamente, com o Código Civil de 2002, que tratou sobre o abuso da personalidade jurídica no artigo 50. No âmbito trabalhista, a declaração de ofício da responsabilidade patrimonial dos sócios era motivo de muitas críticas, uma vez que a maioria dos juízes utilizava o princípio de inquisitivo, que vigia na fase de execução, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento do exequente e sempre que constatada a mera insuficiência de bens, ou seja, a teoria menor. Tais críticas se evolumaram após o advento do Código de Processo Civil de 2015, que passou a tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137 do CPC. Inclusive, a Instrução Normativa 39 do TST determinou a aplicabilidade de tais dispositivos ao processo do trabalho. A tentativa de coibir essas críticas é que o IDPJ, tal como estabelecido pelo CPC, foi inserido pela Reforma Trabalhista no artigo 855-A. Ele cabe tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução. Na fase de conhecimento, é requerido pelo exequente ou pelo Ministério Público do Trabalho, no próprio corpo da petição inicial. Na fase de execução, pode ser instaurado, em medida autônoma, pelo exequente e também pelo Ministério Público do Trabalho, contra os sócios que se pretende desconstituição da personalidade jurídica. Neste caso, o sócio terá o prazo de 15 dias para se defender e para requerer as provas que pretende produzir. O juiz poderá designar audiência a fim de averiguar a responsabilidade dos sócios e declarará por sentença a responsabilidade deste, reconhecendo a desconsideração da personalidade jurídica ou não. Desta decisão que reconhece a desconsideração da personalidade jurídica ou não reconhece, cabe agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. A eventual alienação de bens praticada no curso da execução, ela se tornará, com a desconsideração da personalidade jurídica, indica, ineficaz em relação à pessoa do exequente. Um aspecto importante que deve ser ressaltado aqui, é o disposto no parágrafo 2º do artigo 855-A, que prevê a concessão de tutela de urgência, sempre que constatado pelo juízo, a requerimento do exequente, que o sócio está dilapidando o patrimônio, ou está tentando dilapidar este patrimônio. O juiz, então, mesmo estando o processo principal suspenso, poderá conceder esta tutela de urgência para resguardar os direitos e os interesses do exequente, tornando indisponível o patrimônio do sócio ou a tentativa dele esvaziar este patrimônio. Trata-se de importante conquista do processo do trabalho, uma vez que inovadora em relação ao processo civil, e que deve ser amplamente utilizada para a defesa dos interesses do exequente. Era isto. Aguardemos, então, os próximos vídeos, agradecendo a atenção. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.